SÁBIA NATUREZA Sua ficha mostra mais de 3 mil infrações nos últimos seis meses, Pica-Pau. Você corre grande perigo de ser substituído na ordem natural. Substituído? É. Agora eu não tenho outra escolha a não ser mandá-lo para o Instituto Florestal de Readaptação. Mas espera aí. Então, você é um novato da escola. Fez o seu dever de casa? Dever de casa? Quem precisa fazer isso? Ô, psora, psora, o aluno não fez o dever de casa. Mas eu fiz. Do jeito que vai, Woodrow, talvez você assuma o lugar de um Pica-Pau em particular. Parece que precisa passar mais tempo na escola. Eu não preciso de mais tempo. Eu estou pronto para voltar lá para fora. Mãe Natureza, por favor. Eu aprendi a minha lição. Então, não terá dificuldade em mostrar isso, Pica-Pau. Quem se sair melhor em sua tarefa hoje vai se formar e se dar muito bem. Vamos começar com o Pica-Pau básico. Bicar a Árvore 101. E aí, meu rapaz? Diz aí. O que você está fazendo? Eu estou simplesmente selecionando a árvore melhor e mais alta para bicar. Está aqui no livro, olha. Isso não está com nada. Olha só, preste atenção. Sou a voz da experiência. Você tem que picar o máximo de árvores que puder. E só há um modo de um Pica-Pau conseguir fazer isso. Sou o melhor amigo do Pica-Pau. Nossa, mas que coisa linda. O que é isso? É uma coisa bem natural. Você é naturalmente um bom parião. Muito obrigado, Pica-Pau. Pica-Pau, você fez um maravilhoso trabalho nessa árvore. Vai ganhar um ar... Ah, nossa! Essa árvore aqui está boazinha. Opa, essa aqui também está boa. É. Woodrow, você vai ganhar um F por fazer isso e usar ferramenta não autorizada. Como é que é? Eu ganhei um F? Aquele Pica-Pau armou para mim. Eu vou tirar A em colheca de comida avançada. Eu só preciso de conhecimento e estratégia. E uma boa pizzaria vai resolver o resto. É que é uma fatia de árvore e pizza, rapaz. Eu não me lembro de nenhuma árvore e pizza. O que você está armando agora, hein, Pica-Pau? Está tentando me colocar numa furada? Oh, Woodrow, meu bom. Você tem que parar com essa mania de perseguição. Você acha que a mãe natureza teria criado essa árvore se não quisesse que a gente a comesse? Tá aqui, ó. Um mundo é uma coisa maravilhosa. Eu só estou tentando abrir as portas da dispensa para você. Ah, tá bom. Eu acho que agora você vai querer molhar o bico com um pezinho de refrigerante. Esse negócio aqui é delicioso. Por que não aprendemos isso na escola? Olha, comigo você vai conhecer um novo mundo de coisas que nunca vai aprender nos livros, Woodrow. Tayon, 50 quilos de lixo recolhido, mãe natureza. Ganhou outro A, Pica-Pau. Mas parece que Woodrow não está pronto para o mundo lá fora. Outro F. F de frango. Obrigado. Eu vou querer um pouquinho mais. Muito bem, vocês dois. No exame final, usem essa madeira para construir uma casa de passarinho. E vocês têm que trabalhar juntos. Quê? Eu trabalhar com ele? Trabalho de equipe é parte essencial da ordem natural. Você sabe disso, Pica-Pau? Ah, vamos fazer assim. Você trabalha pesado e o organiza. Você vai ter me ajudar, cara. Porque se a gente não fizer isso, eu passo o resto da minha vida aqui. Eu não estou nem aí. Eu já tirei dois Fs. E, aliás, tudo que eu preciso está aqui comigo. Árvores de pizza, pezinhos de refrigerantes, tudo isso. Ah, eu não estou nem aí se eu não me formar, sabia? São indivíduos como você que dão essa má fama a nós, Pica-Pau. Não há nada de errado com um pouco de trabalho duro de vez em quando. Constrói a personalidade. E se há uma coisa que falta a você, rapazinho, é personalidade. Seu Pica-Pau preguiçoso de uma figa. Pica-Pau? Tudo? Aqui? Ih, é a mãe natureza. Pica-Pau? É de tirar o fôlego. Pois é, mas e o vida mansa ali, hein? Sim. Infelizmente, o Woldron vai ter que ficar aqui na academia por mais algum tempo. É, mas e eu aqui? Deixe-me ver. Ótimo. Bom, estou vendo que você está pronto para sair. Ufa! Eu me fornei! Ufa! Agora saia daqui e muito trabalho, trabalho e trabalho. Com certeza, mãe natureza. Eu nunca mais quero voltar para a escola, principalmente com ele. Ele já foi embora? Já sim. E você foi maravilhoso. Puxa, não foi fácil fingir se é mais preguiçoso que esse Pica-Pau. Ui, mas funcionou muito bem. Vamos aos nossos próximos dois casos impossíveis. Bem-vindos ao Instituto Florestal de Readaptação. Instituto! Descendo a Ladeira Preparar para medir a velocidade do carro. Ignição! Novo lar para os meus petunas suecas, carceiro. Lonky-donky. Meus flores. O que é que vocês pensam que estão fazendo com todo esse bagulho e essa bagunça no meu jardim? Estamos tentando fazer um carro de corrida. Para a próxima corrida de caixote do bairro. Uma corrida? É só para crianças ou qualquer um pode participar? A única regra é que o carro tem que ser movido pela energia do piloto, ou seja... Tanto faz. É um sonho que vai se realizar. Saio da minha jardim agora! O que deu nele? Quem liga? Tem um trabalho a fazer. Toda a glória, toda a fama dos dias de corrida da minha infância. Agora posso completar minha galeria com mais um troféu. O óleo superviscoso vai fazer nosso carro ir mais rápido. É, isso e a quarta roda. Essas crianças são mais espertas do que eu imaginei. Mas Leôncio ainda tem um truque, ou dois, ou três, para ganhar o competição. Oh, pica-paus! Tem uma roda extra que vocês podem usar no seu carro. Pega! Poxa, obrigada, Leôncio! Agora vamos ver se tudo vai dar certo. Que coisa mais estranha foi essa, hein? É, a roda sumiu mesmo. Olha! É, parece que agora a gente tem um rival, Noth-Head. Você chama isso de rival? Melhor manter o segredo do nosso carro de corrida guardado, por precaução. O roda cheio de graça vai voar baixo e ganhar o corrida para mim. Vai, Splinter, empurra, vai! Que isso, vai! É melhor eu olhar mais de perto o que há naquela lata. Um pouco de metano vai envenenar nosso carro legal! Oh, Splinter, que cheiro é esse? É cheiroso demais para ser metano. É a famosa almôndega sueca do Leôncio! Ele deve ter deixado aqui para a gente! Oba! Que delícia! Está muito escuro, eu vou... Não! Não é possível! Noth-Head, você acha que o Leôncio está tentando sabotar a gente? Insira o tubo A no encaixe C. Tá bom! Esse aqui é o nosso incrível e veloz carro de corrida! Equipado com um tubo propulsor triplo de vaso sanitário! Shhh! É aquele chato do Leôncio de novo! Ei, que ideia é essa? Ah, que ideia, que ideia! Eu vou te dizer qual é a ideia! Eu vou ganhar essa corrida! Eu tenho que saber o que vocês estão planejando! Ai! É uma beleza! O duplo comando de válvula de descarga! Saia da nossa garagem, Leôncio! Mas agora eu vou construir um carro melhor! É? Toma isso! Pica-pau! Partida! Eu sou o Leôncio, o grande campeão sueca! Estou aqui para recuperar minha antiga glória! Em suas posições, preparar? Saia da nossa força! Os passtro-lhe-la-la-la! Não! Nooo! Tchau, tchau, amigo. Chegando. Parabéns, Splinter e Nothead. Vocês foram os campeões deste ano. Cuidado aí! Oi, amigo. Eu ainda não tenho nenhum troféu para preencher o espaço vazio do meu sal de troféu. Não tenho! Bom, sabe de uma coisa, Leonça? Tcharam! Sempre tem um ano que vem, Leonça. Viva Hollywood! 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 Eu tenho a sensação de que esse é o meu tipo de cidade. Parabéns! Qual é o seu nome e de onde você vem, turista? Eu sou o pica-pau. Eu não sou da cidade. Boa! Adivinha! Você é o nosso bilionésimo cliente. Você acabou de ganhar o melhor tratamento de ácido de Rony hoje. Fica paradinho aí, como se eu fosse tirar sua foto, Twiki. Tá legal! Eu tô enquadrando a mansão atrás de você. Fica parado, ô cara! Ah! Ô, safado desgraçado barbeiro! Quer dizer que essa mansão é minha? Toda minha? Você ficará aqui como parte da sua premiação. E mais tarde você vai fazer um teste para ser aço de Hollywood. Twiki, meu bom. Esquece o mapa. Acabamos de encontrar um atalho até as estrelas. Ah, com certeza. Eu nasci para ser um astro de Hollywood. Bom dia, chefia. Zeca Urubu, presidente da Segurança Zeca Urubu. Me acho melhor contratar alguém para me proteger de você. O que você tá fazendo na minha piscina, cabeça de barro? Mas eu só estou provando que o senhor é vulnerável, ora. Vulnerável a quê? Como a mais nova celebridade de Hollywood, o senhor precisa de proteção, digamos por acaso, de... Caçadores de autógrafos malucos. Caçadores de autógrafos malucos? É isso aí. Eu disse caçadores de autógrafos malucos! Então essa é a mansão daquele famoso novo astro de Hollywood, pica-pau? Eu sou um fã alucinado! Deixe que o serviço de proteção Zeca Urubu ameace, quer dizer, o proteja desse fanático fã, senhor pica-pau. Ah, senhor pica-pau! Um montante fã alucinado! Um montante fã alucinado! Ui! Quem diria que ser um astro era tão perigoso? E com o meu pacote especial Nova Celebridade, eu só vou cobrar por salvamento de vida. Tá bom. Mas olha, eu só vou lhe pagar depois que for aprovado no meu teste nessa tarde. Então, esses dois estão achando que eu cairia num truque velho e barato? Ah, vamos ver quem é o verdadeiro otário por aqui. Senhor Zeca Urubu, chega mais! Eu vou sair pra dar a minha primeira entrevista na televisão. Não, 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 senhor pica-pau. Não pode simplesmente sair por aí. A imprensa finge que está realizando uma entrevista sem compromisso. Mas eles mandam um fotógrafo sensacionalista pelos fundos para pegar o senhor de surpresa. Eu me sinto tão, tão vulnerável. Faço o que tenho que fazer. Valeu, Twic. Você precisa agir como se eu estivesse caçando você. Volte aqui, seu sensacionalista barato! Desinfeta daqui! Se encostar em mim eu não poderei fazer as fotos! Toma isso! É hora de dar a esses dois a oportunidade grande de Hollywood. Câmeras, luzes, ação! Ah, aquele pica-pau. É o primeiro dia dele, Hollywood. E veja só que festa de arrasar, quarteirão. Ele está fazendo com que os garotos malvados de Hollywood voltem à cena. Faça como eu mandei, Twic. Está quase na hora do teste dele e do nosso pagamento. Ai, mas eu confesso que não sei nada sobre a arte de interpretação. Desculpe a interrupção, senhor pica-pau, mas minhas fontes indicam que um astro insatisfeito planeja fazer uma sabotagem no seu teste. Ele pode estar em qualquer lugar aqui hoje. E sabotar o meu teste? Mas por quê? Eu sou o Tom Cuspe, o mais ciumento e decadente astro de toda Hollywood. E o senhor está a ponto de virar ao piste. Nada a tema. Com Zeca Urubu não há problema. Está pronto para o seu teste, senhor. Eles estão me ajudando no teste. Continue filmando. Fica-pau das selvas ao resgate. Tomada um. Vai andar no pé. Mas que ele ficou estupendo. Ai, eu odeio filmes de terror. Quer relaxar, Twic. Ele só está interpretando. Ele não pode parar a gente. Vamos lá. Ah, eles podem fugir, mas podem escapar. Eu, pica-pau, ninja, que pedirei minha honra. E farei com que paguem por... Caralho, ninja, velho. Eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Ah, eu não. Brilhante. Super demais, pica-pau. Você será o maior astro de Hollywood. Tá maluco que eu fico aqui? Eu vou dar o fora, rapaz. Eu quero que você assine um contrato milionário de sete anos. Você nunca deixará de trabalhar nessa cidade. Vamos até o estúdio e faremos tudo o que acabou de fazer de novo. E filmaremos seu primeiro filme, pica-pau, Conquista Hollywood. O quê? Fazer tudo de novo? E nunca parar de trabalhar? É ruim, hein? Esqueça esse negócio de astro. Tem que ser maluco pra trabalhar assim todo dia. Não, volte. Minha carreira está em suas mãos. Pense na fama. Os caçadores de autógrafo. Os faz enlouquecidos. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Se ramou de pica-pau. Eu adoro o dia dos namorados. Quietinho aí, pica-pau. Dia dos namorados. Não passa de uma bobagem sentimental. Essa nossa misteriosa poção beijóia encontre o amor, amor, amor. Beija, beija, beija de montão. Você me ama ou não? Alô? Gostaria de encomendar um frasco de paixão? Ah, poção. Ah, poção. Eu estou toda arrepiada só de pensar. Chegou! Poção de amor beijóia? Esse negócio funciona mesmo. Bom dia, senhorita Minnie. O que está fazendo no meu caixa de correio? Quem é mais bonitinho, fofinho e engraçadinho? Gostosão? Hahahaha! Não, 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 não! Não dê um passo, amoreco. Eu vou preparar o nosso ninho de amor. Beija. Beija, beija de montão. Você me ama ou não? Oh, beija de montão. Beija de montão. Você me ama ou não? Me ama ou não? Pica-pau. Ela fica maluca, pirrada, apaixonada por mim. Você tem que me ajudar. Ela é a sua senhoria. Vamos ver. Tenho que ajudar o Leôncio. Não tenho que ajudar o Leôncio. Não. Tenho que ajudar o Leôncio. Oh, não. Leôncio, não vai dar não, tá? Desculpe. Por favor, antes de qualquer coisa, desculpa uma outra ela não gostar de mim, por favor. Oh, por favor. Qualquer coisa? Digamos, comida grátis por um mês? Você é doido, louco, Tantan. Vai me levar a valência? Já! Leôncio, o que fica mais romântico? Senhora Mini Leôncio? Senhora Leôncio? Ou o meu favorito? Senhora Leôncio Mini? Certo, certo, certo. Comida de graça por um mês, pica-pau. Ela vai pensar que eu estou apaixonado por ela. Faça o que eu mando que todo o amor da Mini vai acabar num instantinho, tá bom? Vai ver. O que achou da minha delícia de queijo? Ela vai me deixar até morrer. Relaxa. Só fazer o que eu mandar. Tá bom. Agora vira pra ela e diz assim, seu vestido me lembra uma... Seu vestido me lembra uma... Uma imitação de lona de circo. Uma imitação de lona de circo. Oh, Leôncio, você tem toda razão sobre esse vestido. Lele, eu estou cheia de alegria, felicidade, sensação como numa lona de circo. Meu lindo palhaço, vem cá. Não está funcionando, pica-pau. Oh, querido, oh, querido, oh, meu suequinho. Você é gostoso como um homôndega e meu coração está cheio de alegria. Ela é dura na queda, tá empolgada, mas eu vou dar uma caprichada. Dá isso aí pra ela. Ah, comprei isso pra você, senhorita Mini. Ah, Leôncio, um presente pra moa. Agora vou receber meu pagamento. Almôndegas, aí vou eu. Oh, eu sempre quis um casaco de aranque vermelho. Aposto que está todo mundo usando um casaco de peixe este ano em Paris. Eu adorei. Não tão rápido, boa bisca. O quê? Ela está mais apaixonada por mim. O que você acha disso, hein? Mal gosto não se discute. Não, significa que não funcionou. Não se desespere ainda, Leôncio. Mulheres drásticas pedem medidas drásticas. Leôncio, você quer dançar? Escapou! Calminha, Leôncio! Não temos que cantar nos meus ouvidos, Leôncio. O trabalho desse pigapau finalmente acabou. Como adivinhou que gosto de luta livre no molho? Peixóia, peixe de montão. Você me ama ou não? É isso, a poção do amor. Agora eles vão ficar caidinhos um pelo outro. Leôncio, pegue isso aí, rapaz. O quê? O que é que está havendo? Valendo só por quatro horas. O efeito da Minnie deve estar passando. Oh, minha querida dançarina suec. Que beleza, dá um beijinho, dá um beijinho. Socorro! O que estou fazendo aqui? Que cheiro é esse? E aqui sou eu! Pigapau, socorro! Socorro! Oh, meu homem liga temperada e maravilhosa. Pigapau, tem que fazer alguma coisa. Será um prazer descobrir um jeito de tirar o das suas mãos, Siritamini. Quanto vale pra você? Um aluguel de graça por mês? Seis meses? Um ano? Que tal um salário de trovações da minha casa? Uma tarada de casquete da minha árvore? Ou então, só um mês durante um ano. Vem cá, vem cá. É qualquer coisa. Meu piterzinho! Hehehe! Hehehehehe! Bem-vindo ao Clube dos Corações Solitários dos Medley.com Está procurando alguém especial para juntar os trapinhos E se manter aquecido durante as longas noites do Ártico É só deixar que eu e meu computador do amor Achamos o par perfeito para você Temos centenas de candidatos ansiosos e disponíveis E com o meu programa de compatibilidade 100% Aqui dentro do computador do amor É a garantia de encontrar a sua cara à metade Isso é o que nós no ramo da informática chamamos de falha do sistema Escuta aqui, seu pequeno vírus de computador Já estou sentindo que alguém está caidinho de amor Já entendi Mas eu sou o cupido profissional e programador de computador por aqui Eu e meu computador do amor vamos determinar quem é feito para você, amiguinho Assim que pagar a taxa de inscrição de 500 dólares Acho que é verdade quando dizem O amor não espera ninguém Está bem, amiguinho Ela pode não ser sua cara à metade E você não pode deixar que seu coração se envolva assim nesses assuntos do coração Um cyber-oi pra você, Tile-Lile Confie em mim Meu computador do amor trabalha de noite Selecionando um companheiro perfeito pra você Não se preocupe com nada, moça Smellin, o doutor do amor, não descansará até encontrar a sua cara à metade Esse é o clube dos corações solitares dos medley.com desconectando Agora chegou a hora de você fazer o teste de compatibilidade 100% patenteado dos medley É, eu e meu computador do amor não tivemos dificuldade em selecionar o par ideal para você, amiguinho De acordo com o meu perfil, ela é alguém muito carinhosa, tem um coração bem grandão e um tremendo apetite É o técnico do clube dos corações solitares dos medley.com, madame Eu tenho aqui comigo seu encontro dos sonhos e tenho certeza Acenderá fogos de artifício, conheça o amor Se você ama alguma coisa, deixe-o livre Mas se ele voltar e explodir na sua cara, podes crer que é um pinguim Como presidente desse estabelecimento cibernético, não descansarei enquanto o par perfeito não for encontrado Eu e meu computador do amor selecionamos um novo alguém para você, pinguim Ela adora mergulhar fundo, tem uma opinião de peso e não tem medo de expressar suas mais profundas oceânicas emoções Vem cá, seu pinguim lindinho Vem pra mamãe É, nada como uma conexão amorosa perfeita O que você tem? Volte aqui, meu docinho de coco Seu serviço de namoros, bichuruca O amor é como uma rosa cheia de espinhos e cheia de dor E esse definitivamente foi um uau Eu já estou farto desses dois incompatíveis tentando derrubar a mim e o meu famoso computador do amor Para o seu próprio bem, eu vou desprogramar o seu computador do amor interno Há centenas de aplicativos que você pode escolher e a compatibilidade do meu computador diz que ela não é para você Sua resistência está se esgotando Selecione o par perfeito e esmedle o técnico do amor dará um jeito Monitor um, sete, vinte e dois, nove, quatro Aguarde só um minutinho, bonitinho Você vai ver, estraga prazer Volte aqui, pinguim tamanho, Romeu e Julieta Ah, esse é o tipo de homem que combina com o meu pelo todos os dias O doutor do amor está aqui e eu quero fazer uma consulta Bom, acho que é verdade o que minha mãe sempre dizia, afinal Não tente lutar contra o amor, porque ele sempre carrega você Correspondência para a senhorita Minnie Ora, mas não é possível Um convite para reunião de antigos alunos Oh, será que Biffy Buffy estará lá? Eu vou mostrar para aquele mais ou menos que me dei muito bem depois de terminarmos Mas eu tenho que ir com alguém para deixá-lo com ciúmes com C maiúsculo De acordo com seu contrato, sessão 73, artigo 12 Pica-pau deve acompanhar a senhoria a tudo e qualquer evento social como meu par Se eu assim solicitar, ou então você será despejado Não me diga Mas não se anime demais, espertinho Isso não passa de um plano estritamente platônico Ouviu? Nosso alvo é meu antigo amor, Biffy Buffy Quando ele vir o quanto eu ainda sou na moradeira depois de todos esses anos Vai ficar arrependido por ter me dado um fora na escola, sabe? Agora seja jovial, Pica-pau Você e eu seremos casal perfeito dessa reunião Ah, tá mais pra casal imperfeito É mini, companhia, escreve-se C-O-M-P-N-H-I-A É, fazia a pena Talvez essa festa não seja tão ruim Ei, a mini As meninas do acampamento cantavam essa canção Mini, tudo bem? Vou até o ginásio pegar uma coisa pra você beber Eu volto já Peraí, Pica-pau Você está aqui pra causar ciúmes no Biffy Então não vá a lugar algum sem mim ao seu lado Entendeu? Tá bom, então que tal irmos até o ginásio juntos para nos divertir E depois deixamos o Biffy com ciúmes? Gosta de diversão? Bom, vamos jogar a adivinhar a combinação do meu antigo armário Tente de novo, tente de novo Ninguém nunca acerta das primeiras trezentas vezes Espere até o Biffy me ver aqui Ora, seu danadinho Eu não disse que era divertido Ai, eu não aguento tanta diversão Minha nossa, está trancado, Mini Eu vou pedir a ajuda Não, Mousy Me deixar sozinha Eu fui presidente do clube de judô Não sabia? Fica-pau, não me envergonhe na minha festa Ele é Biffy É Biffy sempre com um casaco esporte quadriculado Raios Aquele rapaz sempre foge de mim Vamos encontrá-lo pra eu perguntar como ele faz isso Ei, Mini Vamos chamar o senhor certinho Alô? Biffy, Biffy Compareça a sala de arte Agora! Ah, bem pensado, Pica-pau Continue assim Eu reduzo o seu aluguel Essa noite em que o Pica-pau serviu como companhia vai acabar Oh, senhorita Mini Que acidente horrível Vou ter que ir ao ginásio Buscar ajuda Não mexa o músculo até eu voltar Ahá, diversão e alegria Aí vou eu Uhul Isso Pica-pau Seu, seu, seu grande Oh, Biffy Sempre tentando ser o centro da atenção Hein, Mini? Ela e o amigo dela são o centro das atenções Ei, camarada Ria o quanto quiser Mas a minha aqui é o centro da atenção da minha existência Meu castelo não seria o que é se a minha dama não tomasse conta dele E fizesse as coisas funcionarem como devem Espera aí, vocês moram num castelo? Pica-pau, meu castelo é seu castelo Eu sou o Lorde Krinkle, talvez já tenha ouvido falar de mim Eu não permitirei que alguém como você macule a personalidade da minha Minnie com sua risada barata Escolha a sua arma Não sabíamos, Lorde Krinkle Nós iremos doelar até o fim pela honra da minha linda Minnie Ah, meu senhor, nós só estávamos brincando Sai da frente! Como você é galante, ele engoliu a isca com o anzol e tudo pica-pau Será que podemos nos divertir agora, senhorita Minnie? É claro! Vamos ao festival do filme industrial juntos E à exposição de cubos de gelo no domingo Eu conheço um bingo muito aconchegante também Vamos nos divertir demais! Você verá! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho Nada ou nada sincronizado É hora do boletim meteorológico Vamos às más notícias Está fazendo 48 graus lá fora Mas a boa notícia é que fará com a 23 graus a sombra Então tente ficar frio do melhor modo possível Está quente lá fora Ou será esse calçom apertado? Distribuição Universal Sombra Oh! Serminha! Ai não! É minha! Serminha! Piscina pública A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro Mas eu vi antes de você Ótimo! Pode ficar com a sombra Eu vou para a piscina Público Ou seja, eu Desculpe, não pode entrar aqui Por que não? A placa diz bem-vindo público Hoje não A piscina está fechada para a nado sincronizado Oh, que coincidência, treinadora Somos nadadores de nado sincronizado É, somos filhas gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinho, igualzinha mesmo Eu acho que não Até que não é ruim Por favor, por favorzinho Tenha peninhada, gente Bom, posso colocar mais um nadador na equipe Só um dos dois entrará e ficará na água Enquanto o outro ficará lá fora, na rua, queimando lombo Entenderam? Ótimo, então vão Calça de tipo, toalhas, tolcas Bom, meninas, vamos começar o nosso nadador Olha, ô, tio, tem uma ajudinha com a tolca? Ai, 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 raro, muito engraçada, pica-pau Novatas Lembrem-se do que eu disse Um dos dois entrará na equipe Enquanto o outro ficará fora daqui E se eu pegar um dos dois Aprontando mais uma de suas gracinhas Ambos vão pra fora É a nossa deixa, meninas, moças e pica-pau Também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, o que achou do meu grande final? Que final, que final, o que? O meu final? Não, foi meu Saiam daqui Quem precisa dela, afinal? Quem precisa de piscina Agora não tem mais água lá Pica-pau, juntos, formamos uma dupla quentíssima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Um, dois, três, quatro Companhia, alto A unidade antártica é uma unidade fria Mas uma boa unidade Descansar, sargento Eu tenho boas notícias Receberá seu primeiro recruta hoje Senhor, obrigado, senhor Espero que esteja de guarda o tempo inteiro Senhor, estarei, senhor Nada passará por mim Absolutamente nada É, tudo bem no alojamento O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado Deve ser o novo rico Um recruta preguiçoso Isso não é colônia de férias Atenção Está bem vestido Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho Vestido adequadamente e pronto para ação Então, vá para o campo Agora! Vamos, 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 vamos Pronto Só quem está de serviço vai para o alojamento E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras É fundamental no treinamento de unidades Então, comece a fazer trincheiras Eu vou me orgulhar desse rapazinho Linda escavação Muito bom trabalho Parece mais um túnel do que uma trincheira Espere um minuto Seu desertor Você vai me dar muita dor de cabeça Eu já senti E o único modo de acabar com a dor de cabeça É trabalhando muito Agora ponha sua mochila em marcha Soldado! Vai! Você precisa aprender Disciplina! Você não pode deixar essa área Até que faça o que eu vou fazer Agora! Mas vamos nos tornar um pouquinho mais interessante para você Vamos, seu filho Mostre o que sabe fazer Bastante inovador, soldado A comida vai ser gostosa Eu não preciso aturar isso Eu sou o seu superior Vem isso, soldado Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não! Essa é a arma secreta da unidade A bomba inseto Você gira o mecanismo E em dez segundos Bum! Uma nuvem de mosquitos é solta É a última coisa que o inimigo esperaria aqui Nessa fria antártica Insetos Agora vamos praticar, tirobó Aniquile os salvos Que estão ao alcance de tiro É para isso que serve a unidade Não, não, não Você errou o alvo completamente Acertou a casamata Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado Eu vou cuidar pessoalmente para que faça exercício corretamente Eu vou estar de olho em você todo o tempo Vai pular comigo em fila Mais três quilômetros E nós vamos O que você está esperando? Puxa a corda, soldado Puxa a corda Ai, 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 ai Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sob o meu comando, soltado. Porque você não terá onde dormir. Eu te peguei, eu consegui. Eu venci, eu venci, eu venci. Sargento Rogoz, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí. Aí eu explodi a base, senhor. Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar. A base explodiu, tudo foi pelos ares. Por lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu, com decor para sua bravura, soldado. É, novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Embediatamente, senhor. Nossa, que fome! Pizza! Oba! Não uma pizza, eu! Buongiorno, pequeno ragazzo. Eu que gostaria da sua pizza. Que tal? Tudo. Muito bem. Uma pizza família saindo. Puxa, eu não quero uma pizza inteira. Eu só tenho o suficiente para uma fatia. Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza. Pode esperar um momento, por favor? Uma pizza de graça saindo. Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tavao? 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 Companhia Carne-Carnuda, acabaram as salsichas. Mandem salsichas rápido. Companhia Carne-Carnuda, só salsicha. Ai, não vai dar tempo. Não, eu vou me atrasar. Graças a Deus. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas eu vou entregar esta pizza a tempo ou não me chamam. Dá perda em verdure, o maior entregador de pizza desse planeta. Dá perda em verdure, o maior entregador de pizza desse planeta. Dá perda em verdure, o maior entregador de pizza desse planeta. Ai, droga. Mas ainda dá tempo. Ai, caraca! Ai, ainda dá tempo. Desiste! Eu vou ficar com a pizza porque você vai se atrasar, viu? Eita, pau! Você está por trás disso, é? Ah! E eu não vou te entregar pizza nenhuma de graça. Uma pizza entregue a tempo. Eu consegui. Consegui, consegui, consegui. Entregar a tempo. Ei! Essa pizza está horrível! Mas eu garanto a entrega, sabe? Não a sua satisfação. Então vejamos. Tem a pizza, um forno derretido, os danos no meu furgão, combustível também e minha coxeta. Não tem dinheiro? Então, tudo bem. Você vai trabalhar. Yeah! Entrega garantida em cinco minutos, sem problema. Pica-pau! Vamos ao trabalho, pica-pau! Oh, Durei! Será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vai ter que comer fria, espertinho. Agora entregue a pizza. Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes. É assim que eu gosto da minha pizza. Com essa pizza. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri